E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. E eu levando vocês hoje aqui a mais um Super Lado B. E você pode estar olhando assim essa arquitetura, né? Essa casa linda, com pedras e tal. Você pode estar pensando assim, nossa, onde o André está? O André está no interior da França? Onde que o Diário de um Fotógrafo em Paris está levando a gente hoje? Não, meus queridos. Eu estou simplesmente em Paris. Décimo terceiro Arrondesimau. Eu estou no meu bairro. Mais uma descoberta lá no B aqui para vocês. Gris de Peplier. Peplier, eu fui descobrir o que era. É uma espécie de uma planta. Acho que é choumo. Não conhecia esse nome, tá? Estou aqui, gente. Décimo terceiro Arrondesimau. Por incrível que possa parecer. E vocês podem pesquisar aqui no meu canal. Dei uma vasculhada aí no período do ano passado. Eu fiz vídeos incríveis aqui do meu bairro. A gente não podia sair nem um quilômetro de casa. E por incrível que pareça, eu não tinha passado por aqui. Esse bairro sempre me trazendo excelentes lembranças. Lembranças não. Excelentes descobertas. Então vejam que o décimo terceiro Arrondesimau é realmente um bairro muito, muito especial. E eu vou contar para vocês onde eu vou levar vocês a partir desse vídeo. Olha isso, gente. Parece o interior da França. E eu estou a metros da minha casa, de novo. Estou muito, muito perto. E é muito, muito especial isso daqui. E você estava aí navegando pelo YouTube. O YouTube apresentou para você o meu canal. Seja muito bem-vindo ao Diário de um Fotógrafo em Paris. O meu nome é André de Gross. Eu sou fotógrafo aqui na Cidade Luz. Esse daqui é o meu Instagram. Eu convido você a conhecer aqui a minha página. Para você conhecer o meu trabalho de fotografia aqui em Paris. E feita essa pequena apresentação, eu vou levar vocês agora para uma vilazinha. Um vilarejozinho desse tamanhinho. É até difícil de dizer o que é. Parece uma praça, parece um vilarejo. É assim, é uma pérola. É uma pérola bastante escondida aqui da região. Eu vou lá mostrar isso aqui para vocês agora. E depois eu vou dar uma voltinha aqui nesse quarteirão, que também me parece ser muito, muito agradável. Eu não conheço. Confesso para vocês. O que eu conheço é esse vilarejozinho que eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai dar uma voltinha nessas ruazinhas que vocês vão falar assim, uau, isso é Paris, não é possível. Sim, é possível. Porque aqui no meu canal, você tem esse lado B, esse lado pouco explorado. Eu gosto bastante de mostrar isso para vocês. E já descobri que vocês também gostam de apreciar esse tipo de coisa. Enquanto eu estou chegando lá, deixa aí a sua inscrição aqui no meu canal para você sempre estar sabendo desses vídeos do lado B. Ative as notificações. Dê uma força, deixa seu like, se inscreva. E vamos lá nesta vilarejozinho mega lado B para vocês. E aqui nós estamos, olha. É Square de Peplier. É o nome daquela rua que a gente estava. Só que aqui está escrito, olha, falando que é uma via assim, né? Uma rua privada, tá? Então eu não sei nem se eu posso filmar aqui dentro. Eu vou me manter um pouco quieto, tá? Vou falar baixinho. E... Pirem. Pira, diário. Eu vou pôr em grande angular e vou procurar dar a volta nela inteira com vocês, tá? Eu vou tentar até baixar um pouco o celular aqui para não dar assim muito na cara que eu estou filmando. E valendo. Un, deux, trois. Vamos lá. Olha, ela tem essa ruazinha aqui. Eu percebo que se a gente der a volta no quarteirão, nessa praça aqui, por isso que eu falei para vocês que é difícil de até dizer o que é isso. A gente vai sair ali, ó. Então vamos lá, vamos conhecer. Esse vilarejozinho tem traço de Paris, gente. Estou falando em décimo terceiro, a Ronde Simó. E para você chegar aqui é o metrô Tolbiac, tá? Metrô Tolbiac. Eu vou pegar direitinho qual linha que ele passa, porque eu não estou me lembrando de cabeça agora. Mas vamos lá. Olha, ele parece que é sem saída. Olha que legal. Essas casinhas, gente, no meio de Paris. Parece interior. Olha o silêncio. Olha, jardim na casa. Dá uma olhada aqui. Jardinzinho ali com cadeiras. Olha que demais. Olha outra casa aqui, ó. Tudo casinha. Olha as luminárias. Olha isso aqui, gente. Esse é um lado B raiz, né? Olha a sacadinha aqui com as mesinhas. Olha que entrada fofa. Esquita o jardim aqui, olha a plaquinha. Sensacional, hein? Sensacional. Já estou contente que eu consegui dar a volta toda aqui sem se interrompido, sem apanhar. Olha que máximo essa casinha. Ela tem um portãozinho aqui, ó. E parece casa do interior mesmo, né? Tem plantinha, tem roseiras ali. Já pude verificar. Nossa, olha isso aqui, gente. Olha que lugar lindo. Uau. Olha, olha a foto que dá isso aqui, ó. Pera aí. Olha. Inclusive, eu vou fazer uma foto aqui para ser a capa do vídeo. Já descobri. Vai ser aqui. Será que são esses? Os pipeliers? Olha essa arandela. Eu que sou doido da arandela. Olha que composição fotográfica maravilhosa. Olha. Vamos compor aqui, assim, agora, ó. Ó, tem um buraquinho aqui para encaixar a arandela. Olha. Demais, 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 demais. Muito contente de poder dividir isso aqui com vocês. Ah, olha o que está escrito ali, olha. Silêncio, s'il vous plaît. Está vendo? Olha, silêncio, por favor. Porque é uma propriedade privada, né? Então, eu imagino que os turistas, quando passam por aqui, devem, né, fazer muito barulho. Vocês lembram lá da rua da Cremier? Você já assistiu o vídeo da Cremier, daquela rua toda florida? É, florida não, desculpa, colorida. Ó, está aqui em cima, na sugestão. Assista se você não assistiu. Lá é bastante complicado, porque vai muito turista e as pessoas fazem barulho, né? Então, é complicado. Então, aqui é a mesma coisa. Se você vier para cá um dia passear, fale baixinho, né? Faça suas fotos, mas procure não fazer barulho, né? Porque realmente incomoda, as pessoas moram, né? Então, a gente tem que ter respeito, né? Como eu sempre falo, né? A nossa liberdade termina quando começa a do próximo, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aliás, acabei de ver que tem uma roseira aqui, que está maravilhosa. Eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. A única coisa que está incomodando é uma obra, que está aqui do lado. Está esse barulho chato de obra. No começo do vídeo ficou uma proteção de estaca aí, meio chato, mas tudo bem. Olha aqui, olha a entrada dessa residência aqui, com essa árvore torcida. Que demais! E olhem que maluco isso, olha. Ali é a Tolbiak. É uma avenida super movimentada e tal. E o metrô Tolbiak fica ali, tá? E eu moro no final dessa rua aqui, impressionante, é do lado da minha casa. Então, quando você estiver na Tolbiak, você pega essa ruazinha aqui, olha. E a Square de Peplier já está aqui, ó. Tá? Ó. Escondidinha. Eu vou dar uma volta com vocês agora naquele quarteirão onde eu comecei o vídeo, que eu também achei ele bastante interessante. Dê uma olhada nas construções aqui. São construções bastante antigas. Olha que legal, né? Não tem o padrão osmaniano, que a gente está acostumado em Paris. Muito, muito legal. Vamos lá que eu vou circular com vocês aqui um pouquinho. Mais uma vez, eu não conheço este quarteirão, tá? A gente vai conhecer junto. Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, olha. Rue de Moulin-des-Prés. É a rua que veio, que sai da Tolbiak, para você chegar ali na Square de Peplier, tá bom? Então, vamos conhecer o que tem aqui, neste quarteirãozinho. Bem interessante. E aí, já deixaram o like? Acho que eu mereci um like nesse vídeo, hein? Merecia a sua inscrição, né? Se você entrou aqui de paraquedas no meu canal e ainda não se inscreveu. Acho que eu estou até merecendo, né? Olha que legal essa casa aqui. Só passar aqui, que está meio estreitinho. Espera aí. Olha, gente. Olha que diferente isso daqui. E olha que legal as casinhas. Parece muito interior. O 13M tem isso, né? Essa carinha. Olha as arendelas antigassas. Olha, que legal que... Se vê que é um outro vilarejozinho, tá vendo? Tem um portão, mas é privado e fechado. Olha, mas se você for entrar ali, dá para ver que tem um outro... Parecido com aquele que a gente foi. E olhem as fachadas, que legal. Elas são... São bem legais. Bem diferentes. Muito legal, gente. Muito mesmo. Olha a luminária, que antiga. Estou adorando. Aqui, olha. Aquele prédio da frente já é o padrão osmaniano. Osmaniano, que foi um prefeito aqui que demoliu metade de Paris para construir os prédios nesse padrão. Lá na época de Napoleão III. Então, aqui, olha que legal. Vocês têm duas realidades de Paris, olha. Os prédios como eles eram. E aqui no mesmo enquadramento, um prédio osmaniano. Que é a carinha mais de Paris que a gente está acostumado. Muito legal. Olha essa esquina aqui, olha. Não estou nem cortando o vídeo, hein. Vou ver junto com vocês. Olha só. Olha essa casa. Uau. Caramba, que diferente isso aqui, gente. Aqui, está vendo? Aqui já é osmaniano, ali também. Aqui é a palestra que a gente já conhece. Olha esse prédio. Olha, aqui, mais uma vez. Vou pôr na grande angular. Aí a gente vai ter a real noção da diferença de arquitetura de um do outro, olha. Aliás, quem souber e puder nos dizer se isso daqui, eu não sei, né, que arquitetura é essa. Porque eu sei que tem arte novo, arte de cor. Quem souber. E vou atravessar a rua aqui para mostrar de frente. Essa casa. Olha que legal. Muito legal. E como aproveitei, prometi para vocês que eu ia fazer a volta no quarteirão. Então, vamos lá. Eu vou filmar do lado de cá. E vocês conseguem ir apreciando como se vocês estivessem realmente olhando, né, com olhos nus, vocês aqui ao vivo. E minha ideia sempre foi essa, né, trazer Paris para vocês com o meu olhar. É, o olhar de fotógrafo. Ai, ai, ai. Será que é uma outra passagem aqui? Ah, meu Deus. Olha essa rua. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu vou fazer um outro vídeo, hein. Meu Deus. Rue de la Foie. Médico. Caracas. Na boa, vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou passar reto. Vou segurar a emoção. E saibam que terá vídeo só dessa rua. Eu vou voltar aqui. Gente, sensacional. Sensacional. O 13, você vê, gente, ele é um bairro, assim, não muito procurado por pontos turísticos, né. Realmente não tem pontos turísticos famosos, assim. Ele é um bairro considerado bairro chinês, né, o bairro oriental. Mas, assim, não tem nenhuma atração famosa. Porém, tem a La Beauty Cai, que eu já mostrei para vocês aqui. E dei uma vasculhada nos meus vídeos, eu acho que foi aí na época de outubro ou novembro do ano passado, que eu fiz muito o meu bairro, porque a gente não podia sair mais de um quilômetro de casa. Eu explorei várias ruazinhas, tem lados Bs ali, sensacionais. Dei uma vasculhada no meu canal, que vocês vão achar coisas muito interessantes daqui do 13, tá. Eu fiz vários vídeos aqui do 13M e é isso. Agora hoje tá arrebentando, hein. Que vídeo legal, tô muito satisfeito de ter feito esse vídeo pra vocês. Tô realmente muito contente. Ó, eu vou subir até ali com vocês, que é onde a gente começou a gravação, tá. Vou filmar mais essas passagens daqui, ó, desse lado. Epa, saúde! Vamos lá. Eu vou até aquelas árvores, aquelas plantas roxas que estão ali em cima, que estão lindas. Ai, gostoso! Eu adoro esse bairro, esse bairro ele é muito legal, porque ele é moderno. É só o metrô que eu moro ali, em Plácio de Itali, tem três linhas. Ele é bastante moderno e bastante histórico ao mesmo tempo. Essas construções aqui é muito minha cara. Ó, ali é a esquina que a gente começou, tão vendo? Ó, vou chegar aqui na frente com vocês, pra vocês apreciarem essas lindas flores. Olha que legal. Quase que sem cortes o vídeo, né? Não precisa nem editar, é tão bonito. Só juntar tudo que eu fiz aqui. Demais, demais mesmo. Muito, muito bom. Like merecido, inscrição merecida. Então, eu fiquei aqui com vocês com este pedacinho, uma pérola, né? Aqui no 13. Então, lembrando, né? Quando você estiver por aqui, na estação Tolbiac, tá? Do metrô. Deixa eu só pensar aqui um pouquinho. Acho que a linha 7 chega lá, Tolbiac, tá? Linha 7 é certeza. Porque ela sai de Plácio de Itali. A próxima estação, acho que já é a Tolbiac. Aqui você sai aqui na avenida, pega a Moulin-des-Prés, que a gente desceu, e a vilazinha ali, a Square de Peplier. Tá joia? Lembrando que quando você estiver, tanto na Cremier, nessa rua toda coloridinha, que eu coloquei a sugestão aqui no início do vídeo, quanto nessas ruazinhas mais privadas, sempre prestando atenção pra você não falar muito alto, né? Não gritar, porque são propriedades privadas, vocês viram que tem placas de silêncio, por favor e tal. Então, vamos sempre procurar respeitar o próximo, respeitar quem mora nesses lugares. E a gente vai estar fazendo o bem, vai estar apreciando a paisagem e não vai estar atrapalhando a vida de quem mora nesses lugares. Porque a gente, na Cremier lá, principalmente, que é muito mais turística do que esse pedaço, existe uma briga grande até pra eles fecharem a rua, tá? De tanto que os turistas causam ali quando estão fazendo fotos e tal. Mas é isso, dados e recados, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo grande a todos vocês. Fiquem todos com Deus e... Fui! Fui!